Pai querido, que seja assim, nesta manhã, no nosso meio, que através da boca do teu servo, destile-se mel da tua palavra, e que mais uma vez o Senhor o use poderosamente para profetizar o teu querer no nosso meio, com muita paz no seu coração, com muita alegria, e sobretudo sentindo o tempo inteiro que está sendo o canal do rio da vida, para fazer jorrar no nosso meio essa água do teu trono. Abençoa sim também cada um de nós, para que possamos manter nossa mente cativa no teu trono. No nome de Jesus. Repreende toda proposta contrária nesta hora. No nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos os irmãos. A paz do Senhor Jesus. A graça e a paz do Senhor. E a paz. Qual é melhor? Bom dia, a graça e a paz. A paz, a paz do Senhor. Qual você quer? Dado de bom coração, tudo é bom. Eu já recebi a paz do Senhor com raiva. Eu não quero, pode levar. O cara falou, então a paz do Senhor, viu, pastor Jeremias? Eu não quero, pode levar. Eu quero os meninos que brincam de skate na nossa igreja, eles nem falam nem a paz do Senhor, nem a graça e a paz. Eles fazem assim, ó. Aí eles falam pra mim assim, eu faço assim, ó. De bom coração, tudo é bom. Então, sendo bom, põe uma palavra de bênção sobre uma pessoa aí. Aquilo que você queria pra você depois da primeira palestra. Põe uma palavra sobre essa pessoa. Aquilo que você queria pra você. Fala, Deus, derrama em cima dele aí, Deus. Derrama em cima dele ali, Deus. Essa bênção da multiplicação, Senhor. Vamos abrir a eterna palavra do Senhor. No livro de Gênesis, capítulo 21. Vamos ficar em pé e vamos ler as escrituras. Fala, meus irmãos, pastores e líderes. Espero que ninguém tenha esse péssimo costume, mas se tiver, não conte piadas usando a palavra de Deus. Há casos folclóricos que acontecem conosco, nas nossas igrejas, em relação às escrituras. É uma coisa. Outra coisa é você usar as escrituras pra contar a piada. Não use. Não use. Um desses casos é de um pregador leigo que estava falando sobre não seja um fariseu. História verdadeira. E ele disse, fariseu é aquele que anda farejando a vida dos outros. Então, você para de farejar a vida do seu irmão, para de farejar as coisas do seu irmão. E naquele dia, muito farejador abandonou esse mau caminho, mas não tinha nada com fariseu, não é? Isso é uma coisa. Gênesis 21, verso de 8 até verso 21. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara, que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera luz a Abraão, não caçoava de Isaac e disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa de tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Tomou pão e um odre de água. Pô-lo às costas de Agar. Deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Verso 17 até 21. Vamos ler juntos? Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse, que tens Agar. Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí, onde está? Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água e, indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Ele habitou no deserto de Paran. E sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Que o Senhor abençoe sua eterna palavra aos nossos corações nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Vamos sentar? Tem certas palavras que criam muita expectativa na gente. Por exemplo, presidente do CIMEB. Quando a pessoa lhe apresenta, diz assim, esse é o presidente do CIMEB. O que que gera no seu coração? Você está ali próximo do arcanjo do Serafim, quando você olha aquela figura internacional. Uma pessoa lhe é apresentada e diz aqui, esse é o dirigente de louvor. Você pensa assim, eu vou morar na casa dessa pessoa para me aprender o que é adoração. Quando diz assim, esse é o pastor da nossa igreja. Uma expectativa assim, de que você está perto de uma pessoa maravilhosa. Esse aqui é o líder de casais da nossa igreja. Aí a gente diz assim, ah, vou passar uma semana lá, porque eu vou aprender o que é amar minha mulher. Vou levar minha mulher para aprender o que é amar o marido com essa mulher. Lá deve ser a coisa mais tranquila do mundo, mas calma, o povo só fala doce, meu amor, meu bem, melzinho para lá, melzinho para cá. Aí eu quero ir para essa casa. Quando você lê Abraão, o único na Bíblia, chamado amigo de Deus, você diz assim, ah, eu vou na casa de Abraão, vou na tenda de Abraão, vou ficar lá hoje, essa semana, eu quero aprender a ser amigo de Deus. Eu te aconselho, não vá hoje. Hoje o pau está quebrando. Hoje Sarah poderia ser líder de intercessão de qualquer igreja, está furiosa. O rosto dela está crispado. Um sobrolho, o dedo apontando a rua, dizendo para sua serva, fora sua vadia. E Abraão está lá, como a maioria dos maridos, pateta, sem saber o que está acontecendo, aqui dentro da casa dele. Meu Deus do céu. Sarah não tem emoções fortes com Ismael, nem com H, mas Abraão tem. O sangue de Abraão está na veia de Ismael, mas não tem nada de Sarah e Ismael. Nada. E Abraão, olha aqui, o conselho tutelar ia gostar dessa cena. Casa do amigo de Deus põe para fora o filho da empregada que o patrão abusou. Maior notícia, Brasil inteiro. Menino condenado à morte pelo pai crente. porque um odre e um pão para o deserto é morte certa. É morte anunciada. É morte prevista. Por causa de quê, gente? Por causa de uma briga de menino. Pai e mãe, quando seus filhos brigarem com os filhos da sua irmã, da sua cunhada, não entra na briga, tá bom? Pai e mãe ficam com raiva e falam assim, você não vai lá nunca mais. Daqui a pouco os meninos estão, mas mãe, ela é meu amigo, mãe, eu quero ir lá, mãe. E as duas sem conversar há anos. O Isaac tem quase cinco anos, ainda mama no peito. O Ismael tem doze, treze anos. E aí o Isaac vai lá e puxa lá a roupa da Sara. Aí o Ismael não perdeu, né? Olha, o caso era tão grave, tão grave, que o dia que Isaac abandonou o peito e abandonou a mamadeira, Abraão fez um churrasco. Deu um grande banquete. É pra celebrar. Queridos irmãos, Iagar tem que ir embora com um odre de água e um pão e o vento do deserto e a areia do deserto. Se você filmar, vai embora uma moça morena, talvez aí com seus vinte e sete, vinte e oito anos, envolta no manto, carregando um menino de doze anos pela mão. Um odre de água, um pão, isso vai acabar. E o fim da vida de Iagar. Iagar vai embora e Sara com raiva. e Abraão estupefato. Deus tem que ajudar e dizer, Abraão, deixa comigo, Abraão. É, Iagar. Todo dano traz dentro dele um presente. Toda perda traz dentro dele uma semente de vitória. Iagar está expulsa, mas Iagar está livre. Não é mais escrava. Ela está com o pé na estrada. Queridos e amados do Senhor, Iagar vai andando, andando. A Bíblia conta rápido para ver se nós paramos e meditamos. Porque a água acabou e acabou o pão. Mas você, a senhora que é mãe, sabe? Iagar já parou de tomar água há muito tempo. Iagar apenas molha seus lábios. Seus lábios estão secos, estão inchados. Porque Iagar sabe que a água vai precisar para o seu filho. Iagar já não come porque ela é mãe e mãe é assim, gente. Mãe, deixa de comer para que o filho tenha. Mãe, deixa de comprar um sapato para dar um sapato de presente. A filha, mãe, deixa de ter as coisas para que os filhos tenham. antes de acabar tudo para Ismael. Já acabou tudo para a Gás. E chega a hora em que o pão acabou. Você já teve isso? Está acabando a comida e você não tem mais o que pôr na dispensa. Eu conheci pastores assim no sertão da Paraíba. Gente que não sabe o que vai comer. No final de dezembro, uma mulher morreu, mulher crente, morreu no sertão da Paraíba de fome, de fome num daqueles sítios lá depois de Itaporanga, bem distante, não tinha o que comer, só tinha água, não tinha fubá, não tinha nada. Ela não era mártir, assim como muita gente. Morreu de fome no sertão. Essa serva do senhor morreu de fome, talvez, porque muitas das nossas igrejas jamais olharam para as igrejas pobres do Brasil. irmãos, eu fico pensando, quando a água acabou, Agar tirou um resto de saliva para passar na boca do seu filho, que já estava com os lábios inchados, estourados, por causa do calor do deserto. E colocou o menino lá, diz, a um tiro de arco 90 metros atrás do arbusto e foi chorar. e o choro de agar encheu o deserto. E agar chorou por todos os que veem seus planos falindo. E agar chorou por todos aqueles que têm grandes desafios e têm poucos recursos. E agar chorou por aquele pastor que está sentado aqui, que não viu o seu ministério fortificar como outros fortificaram. E o choro de agar encheu o deserto de Beceba. Agar chorou por você por mim. Diz a palavra do Senhor que chega lá então o anjo do Senhor. Dizem os eruditos que esse anjo do Senhor é uma teofania, uma manifestação da segunda pessoa da trindade no Velho Testamento. Está lá o Senhor Jesus. E ele chega e faz uma pergunta para nós, idiotas. Qual é a pergunta? O que é que você tem, agar? Com a boca inchada desse jeito, com esse menino lá, o que é que você tem? Quando uma pessoa faz uma pergunta óbvia e você está passando uma dificuldade, qual é a sua resposta? Tem nada não, Pedro Bó. Tem nada não. Estou na maior boa aqui, entendeu? Estou numa boa. Estou à sustância. Não é assim? Nós ficamos desaforados. Mas a palavra de Deus diz que Deus não é assim. Deus não pergunta para machucar. Ele não vai quebrar o que está quebrado. Ele não vai ferir o que está ferido. Quando Deus pergunta, é porque Deus sabe que há certas horas que a gente precisa de uma pergunta óbvia para romper o último choro. E o Senhor diz para agar, Deus ouviu daí onde você está. Deus ouviu de onde você está. Fala comigo. Deus ouviu de onde você está. Você nem precisa mudar de igreja, nem precisa ir para a grande cidade, nem precisa para outro lugar. Você precisa reclamar daí. É daí de onde você está. É daí meu irmão. E o Senhor diz o que você tem agarra. E agarra diz que ele abriu os seus olhos. Muitas vezes é assim. Você não precisa de mudar de lugar. Você precisa de uma nova visão. Você precisa de ter os olhos abertos. o poço. Estava lá e agar não viu por causa da dor. Deus criou o poço. Ninguém sabe explicar. O fato é que todo dia eu oro. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja o meu poço. Deus tem um poço. Um poço que é seu e que não é de ninguém. Um poço que é seu e que você vai tirar dele. Você tira os olhos do poço do outro e pede a Deus para abrir os seus para você ver o que Deus lhe deu. Se você não abrir, você vai ficar só olhando dos outros e dizendo, está vendo? Olha o fulano como é que é. Olha o Beltrano como é que é. E aí, então, Deus dá uma palavra. Vai lá, agarra, dá água ao menino. E deu água ao menino. E a Bíblia diz que agarra ficou naquele lugar. Quando tudo vai de mal a pior, o que a gente faz? Esse é o meu assunto com você. Quando tudo vai de mal a pior, tem certas épocas na vida do pastor, da igreja e do líder que os problemas vêm de turma. Não vêm um só. Vêm de turma, igual agarra. Primeira sara, depois põe pra fora, depois acaba água, depois acaba isso, já viu? Quem é que você fala assim? Meu Deus, igual diz o salmista, eu no meio da tribulação, eu orei o Senhor e o Senhor me ouviu e me deu folga. Folga de tribulação. Estou precisando, Deus. Estou precisando me dar uma semana santa sem tribulação. Quando tudo vai de mal a pior, eu aprendi com agarra. Nove convicções. Nove. Nove convicções que você e eu precisamos ter quando tudo vai de mal a pior. primeira convicção, confie na soberania de Deus. Fala comigo, confie. Fala de novo. Confie na soberania de Deus. Deus é soberano, gente. Deus não está lutando com o diabo. Tem crente que acha que é um ringue. Jesus está do lado de cá e o diabo está do lado de lá. E quanto mais a igreja ora, mais Jesus fica forte. Mais Jesus, mais Jesus. A igreja para de orar, o capeta muito. O que é isso? O diabo é criatura. Jesus é o criador. Ele é o Senhor. Ele é o eterno. Ele é o Deus vivo. Gente de Deus. Deus tem um plano, H. Deus tem um plano. Deus já falou. Cuida desse menino. Esse menino vai sobreviver. Eu farei dele uma grande nação. Deus tem uma palavra sobre esse menino. foi um teólogo, J. Ipáquer, que na linguagem dele, a figura é dele, a linguagem é minha. Ele diz que o diabo é o rotivalho, o pitbull na mão de Jesus. Quando Jesus quer disciplinar um sujeito, uma igreja, uma nação, Jesus fala, pega, putão! Ele... Aí Jesus fala assim, ele põe o rabo entre as pernas, ó. E de novo. Criador, gente! Deus tem um plano. Deus tem um plano pra sua vida. Deus é soberano. Se você foi chamado e não buzinado, porque tem certos pastores que não foram chamados, eles foram buzinados. Buzinou, ele assustou e caiu no ministério. E aí não tem jeito. Entendeu? Aí foi buzinado, ele não foi chamado. Se você foi chamado, você tem uma palavra de Deus. Uma palavra da vida. E Deus tem um plano. E Deus tem um plano. E Deus chamou você. E Deus vai fazer você frutificar. Você pode ter cinco, pode ter dois, três, ou um talento. O fato é que você e eu precisamos andar com Deus. Confie. Disse Jó 42,2. bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus está no comando, H. A água acabou, mas Deus não acabou. O pão acabou, mas Deus não acabou. Deus está vivo, H. Segunda convicção. Conte com a divina providência. Conte com a divina providência. Confie na soberania de Deus. Conte com a divina providência. H. Tem um poço te esperando, H. A água de Abraão acaba, mas o poço de Deus não acaba. A água de Abraão vai acabar, H. Mas Deus está trabalhando nas causas primárias e nas causas secundárias e nas causas terciárias. Não há coincidência. Não há sorte. Não há coincidência. Existe Cristo-acidência. Deus está trabalhando. Os irmãos de José jogaram José num buraco. Estão planejando matar José. Mas de repente José está lá no fundo daquele poço atemorizado quando um dos irmãos olha lá na curva e quem aparece na curva a caravana dos midianitas. Eu costumo falar que essa não é a caravana dos midianitas. Essa é a caravana de Deus. É Deus que está mandando. José é um roceiro. José tem que ir pro Egito. Ele tem que aprender a língua. Ele tem que ser um profissional. Ele tem que ser formado. Ele tem que ser treinado. Ele tem que virar o homem que vai ser o homem certo para o tempo certo. E Deus então tem que pôr ele naquela caravana. Fique olhando que de vez em quando a caravana de Deus passa pra te pegar. Mas você perdeu. Ruth Moabita chega em Belém no princípio da cega das cevadas e eles têm um parente que Ruth não sabe de nada disso. Ele é um resgatador e diz o livro de Ruth capítulo 2 que por acaso ela entrou na fazenda de Boaz. E agora vamos aproveitar a figura do livro de Ruth. E por acaso Boaz estava lá naquele dia. E por acaso Boaz era encalhado. E por acaso Boaz gostou da moça. É assim mesmo. Conte com a divina providência. Conte com a divina providência. Quarenta dias. O gigante de três metros diz assim dá-me um homem. E olha é pra dar risada em 1 Samuel 17 porque todo dia o exército de Saúl se forma e o povo grita vamos à guerra vamos à guerra vamos à guerra a guerra. Aí o Golias desce e diz dá-me um homem e todo mundo corre. E o Davi que era mineiro sabia que Davi era mineiro porque Davi levou uns queijos para os capitães de mil. Claro quando Davi chegou no quadragésimo dia coração derretido todo mundo com medo mas tem um homem que chega e que não tem medo. Isso não é coincidência é a providência divina. passaram o dia inteiro junto com Jesus todo mundo está com fome não tem o que dar de comer e de repente André chega e diz teve uma mãe doida Jesus que soltou o menino atrás do senhor o dia inteiro e fez um lanche pra ele cinco pães e dois peixes e o menino não comeu até agora e Jesus falou pega o lanche do menino. conte com a divina providência Deus continua assim irmãos Deus continua tirando fatos novos o menino da nossa igreja dirigente de louvor começando a trabalhar quatro mil reais de salário pro menino que começa a trabalhar mexendo com informática logo comprou um carro vermelho sem capoto menino bonito perfume francês agora ouro esses meninos sabem o que é anel essas coisas todas aí aí o menino vai trabalhar e de repente vem aquela mulher aquela loura internacional aquela mulher não era bonita aquela mulher era um feriado nacional completo e sabe aquela mulher que o passeia pequeno pra ela e o menino vem assim parando perto do farol luminoso devagarzinho e olhou e ela olhou e ela vem com sua micro saia pernas bem torneadas e bonita decote assim de entusiasmar qualquer mortal o menino parou e o farol ficou vermelho tudo dando certo aí quando ele abriu a porta ele ouviu uma voz do outro lado da avenida é fulano rapaz do senhor meu irmão ele que me contou essa história ele puxou a porta e me disse pastor Jeremias Jesus mandou o irmão pra me libertar da bruxa glória a Deus conte com a divina providência conte meu irmão que Deus está operando fala com o eterno Deus está presente quando tudo vai de mal a pior confie na soberania de Deus conte com a divina providência essa aqui vem da vida de Sara não prejudique ninguém quando tudo vai de mal a pior não prejudique ninguém não revite não machuque ninguém tem certas pessoas eu não acredito que esse povo seja crente eu não acredito porque o cara ora assim que o senhor pese a mão Deus me livre esse povo não é crente não é porque a palavra de Deus diz que é pra abençoar o inimigo e se ele tiver fome comida boa e se ele tiver sede água mineral e se ele gostar pudim de leite condensado e glória a Deus sem veneno não dona Sara que confusão que a senhora arrumou dona Sara até hoje o problema continua porque a senhora quis prejudicar Agar não despreze irmão não critique não filha ninguém com a sua língua porque todo mundo aqui fede você não é melhor do que ninguém se você está numa posiçãozinha melhor humilhe-se porque isso foi a misericórdia de Deus porque quando você sai do banheiro meu amigo então deixa de andar emproado deixa de andar emproada porque você tem um carro melhor porque você tem uma casa melhor porque tem um ministério mais abrangente porque você é famoso não esqueça a maioria a maioria de nós aqui é igual Agar gente pouca gente é igual a Sara Sara é a primeira Sara é a maior Sara é aquela o restante tudo é Agar são os segundos os que vem depois Agar desaparece aqui e Sara continua na história Agar só aparece de novo levando a paulada lá em Gálatas e vão pra frente não prejudique ninguém não esnobe não deixe de estender a mão o rato morava no seu apartamento três quartos com suítes lá dentro da parede naquela fazenda e um dia o ratinho acordou com um barulho fazendeiro mostrando um instrumento pra sua esposa e o rato saiu correndo e foi ao galinheiro quase teve um infarto ratal e falou com a galinha dona galinha dona galinha uma ratoeira na fazenda dona galinha e a galinha que acabava de voltar do salão tinha feito suas unhas né tinha feito lá uma chapinha falou com o rato senhor rato ratoeiras não são problemas para galinhas o rato saiu correndo e foi ao chiqueiro seu porco seu porco uma ratoeira na fazenda seu porco e o porco lendo o último lançamento com seus óculos intelectual disse mancebo ratoeiras não são problemas para ferir a mente do intelectual mas eu orarei por você o rato saiu correndo e chegou ao curral e disse dona vaca dona vaca dona vaca com a ratoeira na fazenda e a vaca abandou o rabo pra lá e pra cá e disse sai não tenho problemas com ratoeira naquela noite um barulho na fazenda a ratoeira disparou e a esposa do fazendeiro saiu pra ver o que tinha acontecido quando de repente nem acendeu a lamparina um grito na fazenda o fazendeiro correu acendeu a lamparina foi ver o que tinha acontecido e a ratoeira tinha pegado a cobra e a cobra mordeu a mulher do fazendeiro o fazendeiro saiu apressado levou-a pro farmacêutico mais perto que não tinha médico e o homem deu os remédios deu os remédios a febre piorando e a mulher ficou lá dez dias e luta 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 aí finalmente a febre cedeu e o fazendeiro disse leva ela pra casa o farmacêutico disse pro fazendeiro leva sua mulher pra casa e ela precisa de reforçar a saúde quando chegar lá dê a ela uma boa canja de galinha passados alguns dias a mulher do fazendeiro oscilava vai assim vem assim firmava não firmava e aí os parentes começaram a chegar sabe os parentes nessa hora porque todo mundo de olho uns tosse a favor outros tosse contra então os parentes começaram a chegar e aquele tanto de gente dentro de casa tinha que dar uma janta pra todo mundo e o fazendeiro foi lá no chiqueiro e sangrou pouco pra dar um almoço pra todo mundo mas os dias se passaram e os dias se passaram e a mulher foi firmando e foi firmando e foi firmando e foi melhorando e o fazendeiro ficou tão contente que fez um culto em ações de graça chamou os amigos foi lá no curral matou a vaca e fez um churrasco não despreze ninguém não despreze ninguém não esnobe ninguém se você puder estender a mão estenda quando tudo vai de mal a pior não prejudique ninguém quarta convicção quando tudo vai de mal a pior abra-se e espere o impossível espere o impossível o que está fora do que tem acontecido o que está fora do que você já viu aquilo que está fora do seu controle você e eu precisamos fazer umas orações que quando vier a resposta o povo diz só pode ter sido Deus que nós oramos certas orações que nós mesmo respondemos entendeu e aí não é nem um testemunho é um testemunho você e eu precisamos é isso H H chorou chorou a dor do seu coração chorou H esperando que Deus movesse é isso mesmo gente Deus não desaprendeu Deus não desaprendeu Deus continua sabendo fazer milagres pastor queridão ore pede a Deus restaure sua vida com Deus restaure sua comunhão com Deus restaure o altar de Deus na sua vida restaure sua vida de oração que Deus te conheça não do que o povo conhece que Deus te conheça onde o povo não te conhece onde o povo não te vê no altar sozinho no monte sozinho na vigília sozinho na madrugada sozinho não dá hipope ninguém sabe mas Deus viu uma vez apresentaram um homem para Jesus Senhor Jesus querendo nos apresentar esse ilustre israelita e o Senhor Jesus disse eu já te conheço seu nome é Natanael eu te vi orando debaixo da figueira espera o impossível e o primeiro impossível é esse Deus mudar sua vida Deus mudar sua vida olha pastor você devia dar um presente a sua mulher porque ela te conhece e continua indo ouvir sua pregação devia dar um presente para ela o cartão de crédito está liberado o mês inteiro minha filha aleluia gostou em Claudinha Maria irmão amado espere Deus realizar espere Deus fazer como nós ouvimos hoje de manhã pegue a visão da multiplicação pegue a visão da abundância pegue pegue peça a Deus eu estive orando irmãos eu pedi a Deus que pelo menos um um se Deus impactasse o coração de uma pessoa com essa palavra que eu estou compartilhando eu estou contente um que Deus derramasse justiça que você saísse daqui curado restaurado animado entusiasmado crendo que Deus vai fazer por você em você de onde você está quando tudo vai de mal a pior espere o impossível quinto princípio quando tudo vai de mal a pior enfrente o medo enfrente o medo a primeira palavra do senhor pragar foi essa não temas o medo paralisa gente o medo imobiliza o medo faz o problema ficar maior o medo torna o problema você já correu de defunto? já não eu já corri de defunto eu sou de Janaúba norte de Minas tem no mapa obrigado entendeu? e minha mãe não podia adoecer se minha mãe adoecesse eu entrava em parafuso eu me lembro 12 anos não tinha luz elétrica na minha cidade mamãe adoeceu precisava ir na farmácia de seu Didi na casa de seu Didi o farmacêutico buscar um remédio mas na minha rua tinha um velório e naquele tempo o povo rezava umas rezas sofridas moço do céu eu saí naquela noite que eu não tinha ninguém 9 horas da noite eu saí para cá eu disse eu Didi para buscar um presente da minha mãe e eu escutava aquele som na minha cabeça e eu achava que o defunto estava atrás de mim você está rindo porque você não suou o tanto que eu suei porque o medo está dentro da gente não temas pastor não temas Deus não esqueceu de você não temas esposa de pastor Deus não esqueceu da senhora nem esqueceu dos seus filhos por maior trabalho que eles estejam dando hoje Deus não esqueceu Deus está vendo suas orações estão lá na caixa do céu Deus está olhando suas orações pela igreja suas orações pela cidade suas orações por sua família não temas quando tudo vai de mal a pior confie na soberania de Deus conte com a divina providência não prejudique ninguém espere o impossível expulse o medo expulse o medo do seu coração sexto princípio quando tudo vai de mal a pior levante silute reúna as últimas forças mas Deus é assim Deus abriu os olhos de agar para ver o poço mas Deus não foi para a água na boca de Ismael ah senhor estou tão fraco senhor põe uma aguinha na boca ergue o rapaz moça vamos agar reúne o resto que sobrou vamos agar levante agar reage agar levante lute mexa-se rapaz prega o sermão melhor rapaz toma vergonha dessa cara sua quem que é isso se acostumou a rodar o seu povo o que capim seco levante rapaz estude ore leia um livro sobre pregação prepare um sermão bom porque se chegar um colega que você respeita você não fica com vergonha vergonha dele pregue o sermão na favela que você pregaria num congresso de pastores estude é Deus que vê é Deus que está olhando deixa de preguiça rapaz deixa de preguiça pregue uma mensagem boa eu creio eu creio nos donos irmãos eu creio na contemporaneidade dos donos mas tem muito pastor aqui mentindo enrolando sua congregação não tem mensagem e chega lá dizendo assim o senhor está revelando o senhor está revelando o senhor não está revelando é nada é você está frio vazio sem nada muitas vezes é assim meu irmão porque Deus não revela sempre Deus deu a palavra na boca de Eliseu que a mulher ia engravidar mas não mostrou para ele que ela não tinha menino o Jezique discerniu Deus não revelou para ele que o menino tinha morrido não revelou ele teve que compreender através das circunstâncias irmão levante-se e lute pastor volte a cuidar do seu rebanho volte a visitar suas ovelhas o que é isso o cara pastor de uma igreja que tem 100 pessoas põe uma placa lá assim atendimento pastoral todos os dias de 9 às 11 de 9 às 11 o que é isso rapaz você não trabalha não faz favor trabalha não pastor começa cedo começa às 7 da manhã pastor começa cedo irmão pastor levanta cedo hora de madrugada e trabalha muito aí 100 pessoas põe a placa lá não vai ninguém aí ele fala assim eu sou pastor de gabinete que gabinete rapaz gasta seu sapato gasta sua bicicleta gasta seu carro vai atrás das ovelhas busca as ovelhas do senhor visita seus crentes se você tem 100 crentes dá pra visitar numa semana numa semana se você for guerreiro o mestre Aguiar aqui da igreja Nazareno de Campinas há 20 e tantos anos chegou lá tinha cento e poucas pessoas o mestre Aguiar visitou todo mundo numa semana numa semana cento e poucas pessoas visitou dia domingo o povo nem estava indo ao culto dia domingo tinha 150 no outro domingo tinha mais que o povo falou o homem chegou animado nós vamos ajudar o homem irmão quando você voltar pra sua igreja a igreja tem que falar assim o congresso foi bom esse cara mudou esse cara sustança entendeu? eu sei que você tem pra umas 4 semanas mensagem com fartura eu sei mas eu estou falando outra coisa você prega essas mesmo aqui porque você não vai nem ter tempo mas você pega diante do senhor e pede a Deus estuda a sua bíblia e quando você levantar lá o povo vai falar esse cidadão esteve com Jesus Jesus derramou em cima dele levante lute levante ore trabalha doutor Bill Hybels um dos maiores líderes do mundo esteve em nossa igreja no ano passado em maio e ele falou muita coisa linda mas ele falou uma palavra que entrou com fogo no meu coração você não cresce na sua liderança a responsabilidade é sua para de culpar a igreja para de culpar seus colegas para de culpar a falta de dinheiro a responsabilidade é sua você estuda essa bíblia está cheio de princípios de liderança você aprenda você leia você converse vai na biblioteca da sua cidade telefona pra alguém peça um conselho melhore rapaz me ajuda aí levanta o dedo igual sua mãe fazia no rosto de alguém e fala reaja rapaz reaja rapaz reaja reaja vamos agar vamos agar 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 pense estrategicamente pense estrategicamente pare para pensar estrategicamente enquanto você luta você tem que visitar suas ovelhas irmãos há muitos anos eu não voltava mais nos ctis nós temos uma equipe que vai eu tomei uma decisão quem tiver no cti eu vou eu quero ver os milagres do senhor nós temos um evangelista precisa conhecer esse homem o mestre láser ele é 60 anos ele nem completou a oitava série mas o mestre láser ele trabalha três horários por dia nosso evangelista e visitador quando ninguém sabe onde ele está eu falo eu sei onde ele está sabe por que? quando ele tem uma falguinha ele está lá no monte ele está lá no monte orando pode ser de manhã de tarde de noite sabe onde o mestre láser não pastor não sei onde ele está não eu sei onde ele está pode achar eu vou lá eu achei lá no monte cara no chão senhor senhor eu não tenho nada senhor eu não tenho cultura eu não tenho isso eu não tenho aquilo mas o senhor tem tudo que eu preciso um menino foi visitar a avó e pediu a avó para fazer uma comida que ele gostava menino da nossa igreja e a avó falou meu filho vai ali na mensaria e busca para mim a farinha para mim fazer o negócio que você quer o menino veio de bicicleta numa esquina o caminhão da companhia de água arrebentou o menino traumatismo caniano de terceiro grau os médicos chamaram a família e disseram não tem jeito não tem jeito o menino não sara e se ele sara ele não fala se ele sair do coma ele não fala e se ele fala ele não anda o mestre Lázio diz pastor Jeremias tem uma mãe desesperada e ela queria que o senhor fosse lá vamos embora lá vamos embora lá nós chegamos lá houve uma cena que doeu meu coração a mãe passava a mão e a avó de um lado e a mãe do outro o menino em coma e o médico desenganou todo mundo aí nós oramos ungiu o menino com óleo e oramos quando oramos o mestre Lázio falou essa frase senhor dá um sinal pra nós tá lá no salmo 86 mostra-me um sinal do teu favor aí quando ele olhou lá ele falou pastor Jeremias o menino mexeu a sobrancelha eu falei não é isso não mestre Lázio é um reflexo você tá impressionado e ele falou comigo então o senhor ora de novo e eu ungiu o menino e orei com o menino e falei senhor dá-nos um sinal o menino mexeu a sobrancelha ele falou mestre Lázio nós vamos agarrar na oração nós vamos pegar na oração porque Jesus deu um sinal pra nós e nós íamos lá o mestre Lázio e todo dia igreja orava o povo orava e passado três dias o médico assombrou porque o menino abriu o olho só o do coma com quatro dias o menino tava falando embolado e eu vou resumir uma história maravilhosa depois de um mês o menino entrou correndo dentro da nossa igreja do culto amanhã pra testemunhar que o senhor está vivo irmão levante-se vamos agarrar levante-se agarrar reaja para de reclamar que essa igreja não cresce para de reclamar disso, daquilo tá aí a chave tá aí dentro de você rapaz o poço tá à sua disposição você tem que pegar água leva a água da vida irmão quero dar uma sugestão de vez em quando você não visita os crentes só os não crentes passa vergonha como pastor você já tá muito cheio de empáfia como pastor porque você é incensado em todo canto isso aqui é o pastor Jeremias ó, pois não o pastor Jeremias aí chega lá nos entretos isso aqui é o pastor Jeremias quem? pastor não senhor é pra quebrar um pouco sua vaidade entendeu? um dia eu e o mestre Lado chegamos numa loja falei mestre Lado para aí que nós vamos entrar aqui senhor fulano nós somos crentes nós queríamos fazer uma oração pelo senhor aí antes que eu abri falasse qualquer coisa o pastor Jeremias o homem falou eu tô correndo de pastor o senhor não entra aqui mas pode sair daqui correndo de pastor tem rua pastor aí nós fomos falei que que é isso hoje nós vamos bater levar a cara na porta na cara aí nós chegamos num lugar chamamos de novo o homem desconhecido falei não avisa que é pastor não porque senão o povo já nós somos crentes e nós temos aqui fazer uma oração se aceita e o cara disse meu Deus do céu o senhor não esqueceu de mim eu tava aqui desesperado pode orar por mim levante-se rapaz reaja rapaz vamos dona não entrega os pontos por causa desses filhos que estão te dando trabalho não quem são eles quem é o capeta ele tá por fora esses filhos são meus foi Deus que me deu eles vão ser do senhor quem são eles ora sétimo princípio adapte-se aos novos tempos adapte-se aos novos tempos agarra oh gente o lugar da morte se tornou o lugar da vida agar ficou no deserto diz que ela habitou em Paran eu queria saber essas histórias agar é dona do poço a notícia ocorreu tem uma dona que tem um poço aí o cara passa lá a caravana os camelos e tal ô dona é o seguinte nossos camelos estão com sede muito bem troco água por dois camelos tá, 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 tá troco água por comida tá, 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 tá e agarra vai fazendo seu negócio diz que ela habitou ali ela só tinha água gente e ela só precisava da água e uma cabeça boa eu gosto dessa agarra eu gosto dessa mulher uma mulher guerreira uma mulher que não foge uma mulher que não fica lá lembrando de Sara igual o homem falou aqui hoje de manhã ah, Sara ah, Sara Sara, você me abençoou Sara, foi a maior sustância você me tem posto pra fora ah, Sara adapte seus novos tempos que que é isso, rapaz fica aí dizendo é, naquele tempo era que era bom ah, que saudades que eu tenho daquela igreja que é isso, meu irmão adapte seus novos tempos você não saia copiando o método de ninguém, não tá entendendo? agora é G12 todo mundo é G12 não, agora não é G12 G15 agora não é G15 é G5 agora é G5 cu de libertação não, agora é cu de libertação puta vitória ter isso, rapaz descubra o que é que Deus quer fazer com você fala com Deus pede a Deus Ele vai te mostrar se o outro tem uma ideia que te ajuda aproveite o cara teve uma ideia boa eu estive na Coreia 97 80 pastores do Brasil nós conseguimos falar com todos os pastores das grandes igrejas igrejas de 30 mil 50 mil nós tivemos com um pastor um bispo metodista 130 mil membros da igreja tivemos na igreja presbiteriana 50 mil membros uma presbiteriana foi a primeira vez que eu vi o povo correr pra igreja a conferência do aniversário da igreja não é sexta sábado e domingo à noite é segunda terça e quarta 5 horas da manhã culto às 5 às 7 às 9 às 11 e nós fomos pro culto às 5 horas e eu vi o senhor correndo com a bíblia na mão eu falei o que que está acontecendo e o nosso intérprete disse o senhor espere e verá só tinha lugar pra nós os 80 pastores porque eles reservaram 5 horas da manhã a igreja e eu perguntei em uma daquelas reuniões os pastores estavam falando sobre o crescimento de igreja eu falei como é que é aqui aí um pastor deu risada muito alegre falou aqui é o seguinte Jeremias quando a igreja está crescendo a gente chama um pastor auxiliar um presbítero e fala vai espionar o que é que ele está fazendo pergunta tudo ah nós estamos fazendo isso e fala com ele que eu que mandei então chega lá e aprenda ao pastor e diz lá pastor nós viemos aqui em nome do nosso pastor nós queremos aprender copia tudo está fazendo isso 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 aí nós reunimos oramos e perguntamos senhor o que o senhor quer ensinar pra nós nós temos que aprender com isso aqui é isso aqui vocês podem aproveitar dar uma melhorada e fala vamos agora vamos rapaz vamos volta pra sua cidade volta pra sua igreja não é possível que só vai converter gente aqui no Jardim não é possível não é possível então você foi buzinado você não foi chamado porque se Deus te chamou Deus vai te dar filhos e filhas volta adapte-se aos novos tempos você não sabe dirigir louvor libera os mortos que sabem você não sabe pregar pra juventude libera alguém que sabe adapte-se aos novos tempos habitua em Paran que coisa sustância aprenda estude seu contexto quais são as necessidades oitava oitavo princípio oitava convicção quando tudo vai de mal a pior treine pessoas pra te ajudar diz que o Ismael virou um flecheiro ô gente como é que esse menino virou um flecheiro menino de 12 anos vai ficar jogando flecha agarrar estão os dois no deserto você tem que me defender meu filho vamos Ismael vamos treinar tira a flecha bora Ismael quem tem filho de 12 anos aqui 12 anos 12, 13 anos ah você sabe como é que é tô indo mãe tô indo pai nem saiu da cadeira tô indo é Ismael bora Ismael e agarrar claro começou a ensinar o menino não vai falar pra Ismael atira aqui nessa estrelinha não Ismael vê se você acerta nessa parede vamos Ismael bora atira nessa parede aí Ismael pegou ali tá quase meu filho Deus te abençoe quase quase é no azul não é no amarelo não atira meu filho antes de acertar tá bom e foi treinando o menino treinando treinando vamos Ismael foca treinando aí foi de menino Ismael meu filho eu quero que você acerta só no branco só no branco Ismael Ismael começou a melhorar e aí agarrar disse meu filho é na bolinha não é Ismael meu filho é na estrelinha Ismael e virou um flecheiro liderança não acontece por acaso nós temos que formar tem que formar uma equipe pra te ajudar meu irmão forma uma equipe pegaram Ismael e aqueles bacanas chegavam lá tentando roubar água olha quem tá com a flecha apontada aqui ó chegaram lá pra tomar água tem uma mulher lá que é dona de um poço vamos lá chega lá e toma a flechada do Ismael virou o flecheiro é isso rapaz forme uma equipe boa invista invista treine pessoas sozinho você vai mas com uma equipe boa você vai longe ninguém te para treine uma equipe boa ajuda o povo a crescer libera as pessoas deixa as pessoas florescerem e quando eles florescerem você aplauda esse é o nosso trabalho é ajudar formar e libertar pro cara ir pra frente é claro meu irmão tem uma geração de pastores que precisam ser treinados e eles vão pastorear meus filhos e os filhos de meus filhos não adianta eu querer ficar atrapalhando não adianta a gente tem que deixar e deixar fluir e deixar passar porque Deus vai ficar contente forma uma equipe treine pessoas pra te ajudar meu irmão volta pra sua igreja e pega aqueles que ninguém acredita entendeu aqueles que ninguém acredita neles aqueles que o povo diz assim isso aí não vai dar nada porque Deus capacita os incapacitados é isso que Deus faz nono e último princípio quando tudo vai de mal a pior primeiro confie na soberania de Deus segundo quando tudo vai de mal a pior conte com a divina providência terceiro princípio terceira convicção quando tudo vai de mal a pior não prejudique ninguém quarta convicção quando tudo vai de mal a pior espere o impossível espere Deus entrar na sua história quinto princípio quando tudo vai de mal a pior expulsa o medo sexto princípio quando tudo vai de mal a pior levante-se e lute reaja rapaz reaja agar reaja sétimo princípio quando tudo vai de mal a pior adapte-se aos novos tempos para de murmurar para de reclamar olha pra ver o que é que você tem que melhorar e aproveite o embalo coitavo princípio quando tudo vai de mal a pior treine pessoas treine seu Ismael ele era temperamento ruim a bíblia diz que ele era igual um jumento selvagem e agora tinha que chegar o rei nesse menino você vai levantar e agora e vai e vai atirar agora senão a vara vai comer é agora eu gosto dessa garrafa nono princípio quando tudo vai de mal a pior cuide de edificar famílias ah garvio ela tem que casar esse menino ela tem que casar esse Ismael ele precisa de uma mulher para pôr ele no prumo tem que ter uma sustância ele sozinho ele está por fora tem que casar esse Ismael para ele ir para frente e diz assim e casou com uma mulher do Egito ela é livre ela casa ele com quem ela quiser dá licença e essa garra meu irmão a garra ensina um princípio de vida volta para a sua igreja volta para a sua cidade as famílias estão despedaçando as famílias estão quebrando as famílias estão clamando para alguém que se interesse pelas famílias da sua cidade pelas famílias da sua região olha aí o espaço evangelístico olha aí o campo missionário olha aí a grande oportunidade em edificar famílias enquanto casais enquanto adolescentes enquanto jovens é isso mesmo nós temos um lema na oitava igreja o melhor lugar para a sua família é aqui não estamos dizendo que nos outros não são não mas aqui é bom para a sua família quando o cara chegar tem trabalho com criança trabalho com adolescente trabalho com terceira idade com a quarta idade com a quinta idade com a meia idade com todo mundo tem que investir irmão e casou porque Iagá sabe ela vai morrer daqui uns tempos Iagá também sabe que ela vai ficar idosa e precisa de uma nora boa para a sustância ajudá-la e precisa de uma nora que põe ele para frente vamos Israel você está muito aborrecido rapaz você não sabe o que as mulheres falam com os maridos você não tem a menor ideia do que é que essas docinhas de coco falam aí não é Silas não tem a menor ideia como é que ela põe a sustância para frente né Jorginhas entendeu é que a gente não grava fica sem graças entendeu vamos rapaz levanta que você tem preguiça vai estudar seu sermão vai orar vai trabalhar larga esse filme aí varão larga esse filme aí esses caras estão com a vida ganha vamos rapaz você está falando mal dos seus colegas agora essa boca sua rapaz vai lá Ismael dá um beijo no seu filho Ismael você está muito duro rapaz pode brigar assim com esses meninos não vai lá Ismael precisa de uma mulher para pôr os caras para frente cuide de edificar famílias quando você edificar famílias você vai ver a glória de Deus cair na sua região a glória de Deus cair na sua cidade você vai ver a alegria do povo casais restaurados vida restaurada povo curado adolescentes para frente glória a Deus acabou Ismael cima da hora querido irmão em nome de Jesus eu quero que você volte para sua igreja sem rancor pela igreja pastores rancorosos com sua igreja porque o salário ainda é pequeno porque os líderes pegam no pé porque não tem o crescimento que você queria mas você precisa mudar não espero eu vou te mudar não volta outro homem eu lhe garanto dentro de seis meses seu salário vai melhorar estou te falando em nome de Jesus porque você vai ter filhos você vai pegar uma mensagem que o povo vai dizer assim meu Deus do céu esse sujeito é outro você vai orar você não precisa nem pôr a mão tem hora que o pastor me põe a mão porque ele não sabe onde põe a mão põe a mão no bolso entendeu? põe aqui deixa Jesus fazer um dia nós estávamos expulsando o demônio e eu falei todo mundo põe a mão no bolso você está repreendido em nome de Jesus pá pra trás tem que pôr a mão não é Jesus que tem que pôr a mão nele um chicote nele meu irmão pede a Jesus conserta com sua esposa conserta seu coração volta daqui pra pedir perdão aos seus filhos volta daqui um dia eu falei na nossa igreja eu tenho 21 anos que estou na mesma igreja quando a gente dá o coice a gente não lembra um dia eu falei o seguinte se eu machuquei alguém aqui eu quero saber minha caixa de meia entupiu entendeu e o mestre Lázio falou comigo o que o senhor vai fazer pastor Jeremias eu falei vou visitar um por um vou tomar um café e vou pedir perdão fui lá tomei um café fui lá conversei fui lá e a pessoa dizia assim o pastor Jeremias eu não venho aqui nunca resolvi reunir meus filhos eu tenho o Jeremias Júnior que tem 1 metro 96 19 anos eu tenho o LD Lucas Davi LD significa lindo demais LD tem 17 anos eu tenho o Círio Daniel de 13 e tem Rúbia Mara que vai fazer 11 reuni todo mundo e falei é o seguinte cada um aqui pode escolher um que vai mostrar 4 defeitos e o cara não pode se desculpar e ele não pode se defender e depois depois é o contra eu quero agora escolhe um os 3 meninos meus falaram o papai é meu pode falar pode falar depois irmãos eles me disseram falei agora cada um pode escolher falar 5 virtudes 4 defeitos e 5 virtudes eu fiquei emocionado que os meninos falaram o papai é meu também ainda bem né senão está afundado volta para a sua igreja outra pessoa outra mulher lava seu coração limpa seu coração o altar precisa estar limpo precisa irmãos não vai adiantar você ouve 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 não é possível começa um movimento novo de oração na sua igreja com você mesmo eu não sei o que é mas começa uma coisa nova que o povo diz valeu o congresso fecha seus olhos um minutinho dá uma palavra de gratidão a Deus e vamos ter dois momentos de oração primeiro eu quero orar com você pastor esposa de pastor que está ferida magoada com a igreja fica em pé no seu lugar para o senhor limpar sua alma seu coração dar um banho de graça para você voltar outra pessoa em nome de Jesus o líder disse uma palavra dura a igreja não reconhece seu trabalho você as vezes é comparado comparada com a pessoa lá em nome de Jesus fica em pé no seu lugar e fala Jesus lava minha alma lava meu coração eu quero orar também com você que precisa pedir perdão ou sua esposa ou seu marido ou seus filhos fica em pé no seu lugar e diz senhor eu quero consertar eu vou voltar e vou consertar eu vou voltar e vou arrumar minha vida senhor você está sem ter relacionamento com o líder espiritual e você já detonou ele várias vezes você pastor titular detona as vezes seus pastores auxiliares não dá oportunidade para eles perda Deus perdão perda Deus Deus me ajuda a libertar essas pessoas para crescerem em nome de Jesus você não fica sentado não se o Espírito de Deus falou contigo você fica em pé no seu lugar conserta a sua vida acerta a sua vida e o último convite pastor volta um novo obreiro eu vou melhorar minha pregação em nome de Jesus eu vou ser um outro um outro líder eu vou trabalhar apaixonar com esse povo senhor em nome de Jesus nós te agradecemos esta hora porque nós podemos estar diante do teu presente senhor estamos aqui lava nossa vida lava o nosso coração senhor perdoa os nossos pecados purifica nossa vida senhor restaura o altar em nossa vida senhor nos envia de volta como outro homem uma nova mulher cheia do Espírito lava o nosso coração de toda amargura de toda dor derrama o teu amor o nosso coração pela igreja do senhor senhor faz frutificar o nosso ministério dá-nos a graça de viver novos tempos dá-nos a graça de edificar famílias dá-nos a graça de caminhar em novidade de vida abençoa o teu rebanho senhor abençoa o teu povo querido eu oro em nome de Jesus amém dê um abraço seu irmão Deus te abençoe meu irmão Deus te abençoe meu irmão em nome de Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe